From east to west, from north to south, coast to coast, our emotions broken, all in the air, a emoção solta no ar. Com vocês, Toninho, a emoção solta no ar, a emoção... Aê Toninho! Fala Toninho, a gente tá aqui pra te mandar um abraço, um beijo galera que assiste o canal do Toninho. A emoção solta no ar, a emoção solta no ar. A emoção solta no ar! A gente se chamaram? Vem, vem, torreira! Faz um vídeo aqui! Vocês se chamaram? Sim! Aí eles falaram de... Não, é Toninho! Ai, Deus, de tubinho, de salmão, meu irmão! Valeu, Toninho, um abraço aí, mano! Valeu!